A divisão vai ser um grande zigue-zague no meio da cabeça. Então, eu já separei aqui, essa mechinha aqui, são os fios de contorno que eu vou deixar. Essa cliente quer. E se a sua cliente não quiser, você prenda tudo. Primeiro, nós fazemos, ó, aqui na linha do nariz, primeiro a gente faz uma linha reta, uma divisão em linha reta, que é pra gente ter um norte, tá? Pra você ter a sua base. Agora, a partir daqui, você vai separar um zigue-zague. E esse zigue-zague é um zigue-zague bem largão. Primeiro você faz aqui até o topo, depois a gente faz aqui atrás. Então, ainda na linha do nariz, você desce uma risca, reparte o cabelo no meio, E aqui a gente vai continuar o zigue-zague lá de cima. Então, esse cabelo fica assim, ó, o zigue-zague aqui também. Agora, nós vamos fazer uma trança de três mechas normal, dos dois lados, direcionando pra nuca. Então, eu vou trazer essa trança no meio aqui, ó, dessa distância, mais ou menos no meio, e vou embutir de cima e de baixo. E vou levar pro centro aqui, pra nuca. Peguei a mecha lá em cima, vou passar uma serinha nas mãos, porque essa cera ajuda a tirar o frizz do cabelo. E aí, eu vou fazer a trança de três pontas, e vou embutindo de cima e de baixo. E vou fazer um embutido grosso, não é mecha fininha, que eu quero que essa trança fica bem gordona, bem robusta. E aí 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 Terminei a trança aqui Fiz mais um pouco, reservei. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí 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 Agora, nós vamos pegar essas duas, esses dois rabinhos, as trancinhas que sobraram aqui, vamos passar um elástico nas duas juntas e delas fazer o coque. Aqui, se você quiser fazer o coque nas laterais, é só amarrar o rabinho mais pra lateral, tá bom? Então, vamos lá, já amarri o rabinho aqui, agora eu desmancho essas tranças. Você pode passar o spray de brilho, passar a serinha pra tirar o frizz. Você pode fazer este coque de uma vez só, ou você pode dividir em duas partes e fazer um torcido. Eu vou fazer com uma parte só, ok? Então, ó, tô dobrando aqui, tô enrolando e eu vou prendendo com os grampos. Então, eu tô usando aqui grampo número 5, fechado. Aí, pessoal, é só ir ajeitando e puxando as mechas pra não ficar muito engessado e prendendo. Aí, vai da sua criatividade, do seu gosto, do gosto da cliente, o que você quer, o que você pretende. Você pode deixar ele apertado, pode deixar ele fofinho. Depois que ele já ficou mais ou menos no formato que você quer, Aí, você passa o spray de fixação. As partes de cima, você pode também soltar pra fazer umas marcações, pra deixar ele um pouquinho mais fofinho. Ou deixa assim mesmo, mais apertadinho. Fica a cara da Elsa. E agora, aqui na frente, eu vou esquentar o Babyliss, fazer aqui a franja, e já volto com vocês. Música Música E prontinho, gente! Aqui está o nosso penteado de hoje. Uma coisa assim, meio frozen, muito lindinha. E deixa seu like, gente! Não custa nada pra você, pro meu canal, é muito importante. Eu vou colocar agora uns acessórios, e eu quero que você comente, se gostou com ou sem acessório. Muito obrigada por assistir! Um super beijo, e até a próxima! Música 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 Música